Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou entrando aqui com a minha primeira aula no YouTube, inclusive a primeira do ano também. E se você ainda não me acompanha aqui nesse canal, o Estética na Veia, é a sua primeira vez, eu tenho algumas informações para te passar. A primeira informação é que toda quinta-feira à noite a gente vai ter aula nesse canal, tá? E o meu intuito é fazer com que o conhecimento a respeito do procedimento estético injetável em microvasos chegue a todos, tá? Então, realmente eu quero proporcionar uma transformação para os profissionais da área da saúde e para aqueles profissionais que já estão na área da saúde estética também sobre o tratamento de microvasos. Então, se você deseja, inclusive, crescer na área da estética, eu aconselho que vocês comecem a notificar esse canal e me acompanhar, tá? O meu intuito também é fazer com que vocês se tornem um Flebo Estética de sucesso e mais para frente, no decorrer das aulas, eu vou explicar o que é um Flebo Estética de sucesso. Então, já se inscreve nesse canal e me acompanha também nas outras redes sociais. Eu tenho o Instagram, Mayara Moura Biomédica e assina aqui esse canal do YouTube que vai ser importante para vocês, tá? Os links eu vou deixar logo aqui embaixo na descrição. Então, vamos lá, vamos lá. Estamos começando, de fato, a primeira aula do mês, tá? Eu sempre estava alimentando o meu canal, mas dessa vez eu quero alimentar de forma diferente. Eu quero, assim, o conteúdo na íntegra. Eu estou aqui com a cara com o rostinho lavado para conversar com vocês de forma bem informal porque eu acho que é isso que está faltando. Às vezes a gente se monta muito para conversar a respeito de um determinado tema e esse tema pode fluir no dia a dia, pode fluir quando eu estiver em atendimento, no consultório, pode fluir enquanto eu estiver aqui em casa, enfim. Hoje eu trouxe um conteúdo que eu sei que vocês vêm pedindo muito no meu Instagram, tá? No Facebook também. E é justamente a respeito dos fatores que podem influenciar no surgimento das intercorrências no PEM, tá? É válido lembrar que a gente tem inúmeras intercorrências no procedimento estético injetável em microvasos. Muita gente trabalha com ele, começa trabalhando com ele, porque acha que não vai ter intercorrência, que é um procedimento minimamente invasivo, sem muitas complicações, mas isso não é verdade. A grande questão é que quando a gente aprende na pós-graduação, a gente vê muito pouco do procedimento e acaba nem vendo as intercorrências, mas assim como qualquer procedimento estético injetável, a gente também vai ter intercorrências com relação à secagem de vasinhos, que é mais conhecida pelos nossos pacientes dessa forma, tá? Então, essa aula foi uma ideia minha, juntamente com a minha equipe, de mostrar para vocês que ainda não conhece muito bem a área da estética e tem vontade de conhecer principalmente esse mundo de secagem dos vasinhos, tá? As vantagens que é trabalhar nessa área e a mudança que pode acontecer também na sua trajetória, caso você aceite esse convite de entrar realmente, de mergulhar de cabeça na secagem dos microvases. Para quem não sabe, meu nome é Mayara Moura, biomédica, sou mestre em patologia, doutoranda também no momento em ciências biomédicas e fundadora do grupo Estética na Veia, tá? E nesse grupo a gente conseguiu formar mais de 500 profissionais através do PEM, isso de forma online, fora as aulas presenciais que eu ministro também, tá? Então, eu estou desde 2016 trabalhando com secagem de vasinhos, eu tenho uma bagagem para contar para vocês. Primeiro, porque foi o procedimento que alavancou a minha carreira, quando eu não... ninguém sabia quem era eu, eu comecei com secagem de vasinhos e foi ele que alavancou a minha trajetória, tá? Porque quando a gente resolve fazer a área da estética, digamos que o nosso conhecimento a respeito da área é muito vago, você está mergulhando de cabeça numa área nova para você. Eu não sei se vocês vão se identificar, mas na minha época, na graduação, eu não tinha nem cadeira de estética. Hoje em dia, os alunos, né, os alunos mais dessa geração, de um ano para cá, eles vêm estudando mais estética na graduação, eles vêm tendo mais cadeira de estética na graduação e isso já está ajudando eles a entrarem no mercado de trabalho com pé direito. Eu não tive essa oportunidade. Em 2016, na minha graduação, não tinha essa oportunidade de você estudar, né, aliás, eu me graduei em 2014, 2015, não tinha essa oportunidade de a gente estudar estética já na graduação. Então, foi algo que eu tive contato só na pós, porque quando eu terminei a graduação, eu parti para a pós-graduação e tive contato com a estética, só que eu era desconhecida no mercado. Quando eu comecei a atender, né, estética era tudo muito novo e já tinha os profissionais que eram consagrados, eram pouquíssimos na época. E eu precisava me destacar de alguma forma. E esse destaque veio através de uns dados epidemiológicos que eu li a respeito dos microvasos, tá? E esses dados epidemiológicos fizeram com que eu entendesse que eu poderia começar com o PEM. Eu poderia começar com secagem de vasinhos e atrair todos esses pacientes para mim através desse procedimento, do procedimento estético injetável em microvasos. Então, o tema da aula de hoje, eu não vou contar a minha trajetória ainda, eu posso fazer um vídeo só sobre a minha trajetória para que vocês possam também tirar algumas reflexões para a trajetória de vocês. e eu posso até ajudar vocês nesse começo, mas a aula de hoje, ela tem um tema e o tema é fatores que vão influenciar no surgimento das intercorrências, tá? Então, o PEM, o procedimento estético injetável em microvasos, ele surgiu no mercado em meados de 2015, 2016, numa resolução da biomedicina, tá? Uma resolução que falava a respeito justamente desse procedimento, tá? Eu posso até deixar aqui na telinha essa resolução para vocês pesquisarem melhor, tá? E lerem a resolução na íntegra, eu aconselho que se você está entrando na área da saúde estética, você precisa entender das suas próprias resoluções para fazer tudo dentro da sua competência, tá gente? Eu acho que isso é primordial. Se você escolheu atuar na área da saúde estética, você é farmacêutico, biomédico, enfermeiro, biólogo, fisioterapeuta, esteticista e os demais profissionais que eu não lembrei agora, você precisa entrar em contato com o seu conselho de classe, saber aquilo que é permitido para você e aquilo que não é permitido, tá? Para que você não venha executar um procedimento que você não possa depois assumir as consequências daquele procedimento ou um procedimento que não seja liberado para que a sua área, para que a sua classe atue, tá? Então, foi um procedimento que surgiu durante esse período, tá? Nessa resolução da biomedicina, que inclusive é uma resolução que espelha as demais resoluções das outras classes e nessa mesma resolução, informa que podemos trabalhar com o plexo venoso superficial, ou seja, só microvasos e telangiectasias e que estamos aptos a utilizar único e exclusivamente a glicose numa concentração de 50% ou 75%, tá? E podemos realizar esse procedimento porque trata-se de uma condição que é considerada estética. Por que é considerada estética? Porque não tem código internacional de doença, tá? Então, foi assim que esse tratamento surgiu para os demais profissionais, para os demais profissionais começarem a tratar, porque antes ficava a cargo do angiologista, não que hoje não fique, eles continuam fazendo secagem de vasinhos. Só que agora eu consigo entender que esse mercado foi democratizado, né? Poucas pessoas tinham acesso aos angiologistas, primeiro, porque é uma classe escassa, tá? É uma especialidade que tem poucos profissionais médicos atuando. Segundo, porque muitas vezes o valor não estava acessível para a maioria da população, até para a classe média e classe baixa, era um valor muito alto que era cobrado, as seções de microvasos, de tratamento de vasinhos, e aí por isso nem todo mundo tinha acesso. Então, quando eu me deparei com os dados epidemiológicos, né? Que em torno da maioria, de 40% da população, né? Tem, 30%, 40% apresenta microvasos, e aí eu me assustei disso. Quem é o profissional hoje que está tratando essas pessoas, que está atendendo a demanda dessas pessoas? Não tinha. Não tinha um profissional que realmente atendesse a demanda na época, tá? E ainda hoje não tem, tá? Muita gente acha que o mercado da saúde estética está saturado e não está, tá? Existem meios de você sobreviver, tá? A gente vai, eu costumo falar que a gente vai surfar na onda da estética por 5, quiçá 10 anos, tá? Então, se você está entrando agora, quer entrar agora, esse é um momento interessante de você conseguir também um destaque no mercado. Agora não é fácil, tá, gente? Minha trajetória não foi fácil. Eu não consegui me destacar da noite para o dia. Vejam, desde 2015, 2016 que eu estou na área. E nesses últimos 3 anos, né? Desde a pandemia, por incrível que pareça, o meu boom na área foi da pandemia para cá. Eu já dava aula, eu já atendia, já era professora também, porque eu tenho mestrado em patologia. Mas o boom mesmo, a minha trajetória veio dar um giro de 360, exatamente do período que a gente entrou em pandemia para cá. Por quê? Eu simplesmente resolvi me posicionar. O meu trabalho, que era localizado num bairro, se tornou uma proporção maior, porque eu resolvi me posicionar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e agora aqui no YouTube, para que vocês conhecessem um pouquinho mais. Então foi dessa forma que eu consegui crescer, tá? Bom, vamos pensar agora, já que o tema é intercorrência, vamos pensar quais são as intercorrências que podem acontecer durante esse procedimento, tá? Existem inúmeras intercorrências, só que a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que vocês consigam diferenciar o que é uma reação esperada de uma intercorrência. Reação esperada, gente, é tudo aquilo que vai acontecer após o procedimento e que, inclusive, já é esperado, tá? Por exemplo, é demas, é incômodo, tá? Coceira, prurido, que a gente chama, né? A coceirinha no primeiro dia, a vermelhidão. E isso, né, é algo que é esperado acontecer, é esperado após o procedimento. Então, quando você se propõe a realizar esse procedimento do seu paciente, as reações esperadas que eu conversei com vocês já devem ser mencionadas pro paciente logo na avaliação ou então relembradas durante a primeira sessão. Olha, fulano, seu paciente, olha, vai acontecer de ficar inchado, não se preocupa que vai passar, você vai ter incômodo nos primeiros dias, vai ter uma coceirinha nos primeiros dias, tá? Pode acontecer de ficar bem vermelho local, tá? E vai evoluir, vai melhorar com o tempo, porém, em cada região que a gente entrar, em cada local que a gente entrar com agulha pra promover a secagem do vazio, pode ser que fique uma pequena mancha, um hematoma. A palavra é hematoma, só que o paciente não sabe muito essa linguagem hematoma. Então, você fala, fica uma mancha vermelhinha, uma mancha roxinha, que com 15 dias vai embora. Agora, é importante que você se atente pra observar essas reações. Essas reações é o que é considerado normal acontecer, tá? O que não é considerado normal, tá? O que não é esperado, o que são as complicações, o que são as intercorrências no PEN? Eu tenho várias. Eu tenho reações alérgicas, as discromias que podem ser tanto pra hipercromia quanto pra acromia. Eu tenho a flebite também, tá? É microtrombo, angiogênese secundária. E pode acontecer também de você ocasionar uma queimadura pela substância que você utilizou, que no caso é a glicose. E essa queimadura evolui pra formação de uma flictena, uma bolha, e aí formar aquela casquinha de ferida, aquele resíduozinho pequeno, necrótico, naquele tecido, fazendo com que o tecido, né, o tecido tenha uma tentativa de recuperação da queimadura pela substância, tá? Bom, gente, então essas são as intercorrências, tá? O que é que eu não vou esperar do procedimento? Se você acessa um paciente que não tem varizes, que ele tem exclusivamente microvasos e talongiectasias, não tem como você esperar uma trombose venosa profunda desse paciente, tá? Já que ele não tem varizes, tá? A gente sabe que uma predisposição pra ter trombose é a presença das varizes, então o que vai te segurar, o que vai te assegurar ainda mais desse paciente não ter uma trombose durante o seu tratamento de microvasos é esse paciente não ser portador das veias varicosas, tá? Por isso que é importante uma triagem, por isso é importante você, profissional, saber que você precisa fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese pra já evitar as intercorrências. Então uma forma, um dos fatores que vai evitar as intercorrências é uma boa avaliação, tá? Se você faz uma boa triagem do seu paciente, se você vê que esse paciente está apto pra realizar o procedimento com você, então isso já vai te driblar de várias intercorrências na área, certo? Então só repetindo pra vocês, ó, reações alérgicas é uma intercorrência, discromias é outra intercorrência, microtrombo é outra intercorrência do seu tratamento, tromboflebite ou flebite é também uma intercorrência, ciogênese secundária e a famosa necrose, que vocês têm tanto medo, também pode ser uma intercorrência do tratamento, tá? Bom, vou fazer uma pausa aqui, eu quero saber que se você chegou até aqui, se você está inscrito no meu canal. Então, se você está assistindo essa aula e essa aula está te agregando, clica aqui, se inscreve no meu canal, tá? Então é só clicar no botão facinho, tá? Ativa também o sininho pra que você possa receber todos os conteúdos que serão publicados na quinta-feira à noite, tá? Bom, gente, continuando, tá? Os fatores que podem influenciar as intercorrências, já falei pra vocês diferenciar reações esperadas das intercorrências, já falei pra vocês a respeito da avaliação na estética, que é muito importante, inclusive, eu venho numa aula aqui no canal pra falar como realizar uma avaliação, como fazer uma avaliação bem feita no paciente que tem, né, os microvasos, que tem interesse em fazer o tratamento de secagem de vasinhos, mas é importante falar também sobre a técnica. Pra realizar o procedimento, é importante que você tenha em mãos os insumos certos e também é importante que você pense em trabalhar com o seu paciente da melhor forma possível, com a melhor técnica possível, minimizando as intercorrências. Bom, eu, na minha prática, eu comecei a trabalhar com a seringa de 1ml, eu acho que a maioria de vocês também já trabalhou com essa seringa, quem já executa o procedimento, quem não executa, pode fazer até o teste, tá? Existem duas seringas que são interessantes de trabalhar o... de fazer secagem de vasinhos do nosso paciente, que é a seringa de 1ml e a seringa de 3ml. Gente, eu comecei trabalhando com a seringa de 1ml e eu notei que com a seringa de 1ml eu tinha muito mais intercorrência do que com a de 3. Por quê? A minha mão, ela é um pouco pesada, eu sou um pouco rápida nos procedimentos, então eu precisava de uma seringa que dosasse o êmbolo, que não deixasse sair tanto líquido de uma vez, então eu me adaptei melhor à seringa de 3ml. Por quê? Se você deixa sair muito líquido, extravasa esse líquido pra além do lume do microvaso, vai acontecer as complicações desde discromia até mesmo uma queimadura no seu paciente, uma queimadura por uma substância química que é a glicose. Tá? Então, eu me adaptei à seringa de 3. Isso quer dizer que é errado utilizar a seringa de 1? De forma nenhuma. Você pode utilizar a seringa de 1ml, tem um profissional que é mais delicado, que não tem muita força na mão, então ele acaba utilizando a seringa de 1ml. Certo? O que você tem que fazer é testar. Eu costumo falar em sala de aula que a prática leva à perfeição, então se eu tô falando aqui pra você e você não executar o que eu estiver falando, você não vai conseguir ser um bom profissional. Você tem que praticar. Aquilo que você escuta, você começa a praticar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer qual é a sua seringa. Se sua seringa ideal é a de 1ml ou se sua seringa ideal é a de 3ml. Como é que eu faço isso? Através da formação da pápula imediata. Se você está trabalhando com a seringa de 1ml e nota que assim que você injeta já forma uma pápula, é imediatamente, tá gente? E assim que você injetar já forma uma pápula imediata, então a seringa de 1ml pra você não tá se vindo porque você tá injetando excesso de glicose. Das duas, uma. Ou você troca de seringa pra de 3, certo? Ou então você muda o peso da sua mão na hora de empurrar o líquido através do êmbolo, tá? Bom, já se você tá com a seringa de 3ml e é através dela que você forma a pápula imediata, então você vai ter que descer pra seringa de 1, tá? Existem dois tipos de pápulas no PEM. Tem a pápula tardia, que é a pápula da punção. Sempre que você faz uma punção com agulha, vai aparecer uma pápula depois de um tempo na pele do seu paciente. Depois de 3 minutinhos, 5 minutinhos, aparece a pápula. Agora, se você tá trabalhando com secagem de vasinhos, tá injetando a glicose e já observa a pápula imediata, assim que você injeta a glicose, já tá formando um relevo na pele do seu paciente, isso quer dizer que você tá injetando fora do lume, tá injetando na pele ou então tá injetando até dentro do lume, mas o excesso de glicose é tão grande que tá extravasando. Esse é que é o problema principal, vocês só têm intercorrência quando vocês extravasam a glicose pra um local que não é pra receber a glicose, pra derme, pra epiderme, é aí que tem as complicações, tá? Então, a minha dica é tenha conhecimento do seu paciente através da avaliação, reconheçam o que é uma reação esperada do que é uma intercorrência, trabalhem com a técnica correta, testem a seringa de 1 ml, testem a seringa de 3 ml, tá? Executem a técnica várias vezes pra que vocês possam levar em consideração que não é nada fácil acertar os vasinhos, é um procedimento relativamente difícil de se fazer, mas com o tempo e com o treinamento você vai pegando. Ou você acha que a técnica que eu executo hoje com a experiência que eu tenho é igual a técnica que eu executava lá em 2016. Lógico que não, gente, é um crescimento. Ninguém começa a subir o primeiro degrau e já vai pro último. A gente vai subindo degrau por degrau, tá? E é justamente isso que eu quero falar pra vocês. Tem muita gente, eu sei que tá na área da estética, tá desmotivado, ou então não conseguiu se encontrar no mercado, tá demorando muito. Demora, demora, mas você tem que insistir. Você tem que ter disciplina, persistência, tá? Tem que ter um conhecimento teórico muito bem fundamentado e tem que ter a prática. Tem a teoria, parte pra prática, tá com medo de praticar, chama o profissional mais experiente. Olha, eu comecei trabalhando, inclusive, eu me submeti a trabalhar, fazia estágio, eu me submeti a trabalhar de graça quando eu não tenho experiência. Então, é o mesmo que você tem que fazer, buscar isso, tá? Uma hora, sua oportunidade vai chegar, tá? Se você fizer por onde. A oportunidade não cai no seu colo, você tem que estar montando o caminho da sua própria oportunidade, certo? Bom, a única coisa que eu quero falar pra vocês aqui, que eu quero incluir nesse vídeo, é que vocês também não precisam ter medo, tá? Os erros, as intercorrências, as complicações fazem parte do processo de aprendizado de vocês também, tá? E eu resolvi ajudar também quem está começando a resolver as complicações através desse canal, vai ter vídeo sobre resolução de complicação também, tá? E vocês vão aperfeiçoando isso com o tempo, tá? Inclusive, nesse canal também irei falar sobre a técnica de reforço, que é a técnica que eu desenvolvi ao longo dessa minha trajetória trabalhando com microvasos. Bem, pessoal, é isso, nossa primeira aula vai ser realmente mais curtinha, porque eu queria que vocês emergissem nesse mundo, entrassem nesse mundo da área da saúde estética, principalmente no meu mundo, que é o mundo dos fleboestetas, tá? Que é uma grande comunidade que eu fundei, que você faz parte dela agora, se não faz parte, assina o canal, notifica o sininho para que você possa receber todas as minhas aulas e eu estou finalizando a aula agora, tá? Gostaria de agradecer a todos que assistiram a aula, que estão aqui presentes comigo, tá? Espero ter tirado as dúvidas de vocês, se eu não tirei a dúvida, coloca aqui nesse canal as dúvidas para que eu possa depois responder a vocês, tá? Lembrando que semana que vem teremos uma imersão a respeito do procedimento estético injetável em microvasos, essa imersão será uma aula totalmente online, totalmente gratuita, uma aula não, tá? Três aulas. Então, se você não quer perder, notifica, assina a notificação, coloca, clica aqui no sininho para que a gente possa te relembrar dessas aulas, eu falo sobre isso também nas minhas redes sociais, no Instagram, que está no link, no Facebook, que também está no link aqui abaixo, tá? Então, se você quiser me acompanhar e não perder nada, é só entrar nesses links e fazer parte desse mundo que é o meu mundo, o mundo dos flagostetas, tá? Não perde as próximas aulas, sempre quinta-feira à noite estarei aqui no canal ministrando aulas para vocês, tá? Um beijo, um forte abraço.